Fala pessoal, eu sou o Dias Gouche e eu estou gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira de cinzas também conhecida como O Último Dia do Carnaval Se bem que a gente nem teve carnaval esse ano, por quê? Por quê? Por causa daquele bicho, filha da mãe, desgracento do caramba Mas o que é o carnaval, galera? O carnaval é um feriado E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos reagir a feriados representados no Minecraft pelo nosso querido Dayon Tá vendo o que eu fiz? Eu puxei o carnaval que é um feriado pra jogar no Minecraft, pra jogar no vídeo que a gente vai reagir hoje Meu Deus, eu sou um Jim da comunicação Ou sou um idiota mesmo Lembrando que todos os vídeos que a gente vai reagir hoje estarão na descrição Vão lá, conheçam o trabalho original dos criadores Deixem um like no vídeo original pra apoiar o trabalho deles e vamo nessa, galera Feriados representados no Minecraft Tá, ano novo, dia de ano novo Fogos de artifício Vai, vai bater Dez, nove Aí o reloginho, ó, tá quase virando meia-noite Feliz 2020 2020, mano O ano do... O ano do bicho Eu sabia que ia dar ruim Olha pra isso, mano Lasco é 2020 Os bichos tá solto, coronga Minha nossa Pior que foi no inicinho mesmo, né, galera? Tipo, virou o ano ali, foi nos primeiros meses já Penga Vírus pra geral Páscoa Vamos ver a Páscoa Olha, ovos de chocolate Vai esconder pela casa, ó Pros filhos acharem, né? Aí, ó Ovo de chocolate Aí ele vai esconder Ah, não, vai esconder Vai botar... Nossa, quem tem 64 ovos de chocolate? Tá, ele vai comer um ovo Acho que ele ia esconder pela casa Vai comer tudo, né? Ele não vai aguentar Ele... Ele se... Ele separou um ovinho pra comer Não, eu vou comer não aos poucos Não aguenta, mano Pior que tem muita gente que é assim, né, galera? Com uma barra de chocolate Sozinho, numa sentada só Dia das mães Salve pra você, dona Cláudia Beijo Te amo, mulher Essa é a mãe do Day 1 Mãe Eu sou adotado? Nossa, eu sou adotado? Eu acho que é, viu? Sim Nossa, que triste Sim, nu A música do Windows XP Por quê? O que foi isso, velho? Dia dos pais Mano, não entendi nada Cartão de dia dos pais Feliz dia dos pais Obrigado por Tudo E eu te amo Ah, que bonitinho Para o meu pai Ok Botou aí no meio Das coisas do pai dele Eu Nossa senhora Calma Eu mal posso esperar Para dar isso pra ele Quando ele voltar Da compra Quando ele foi comprar leite Sabe? A piada do Meu pai foi comprar cigarro Caçamba Essa foi pesada Primeiro de abril Dia da mentira Que isso? O cara vai botar fogo Qual que é a brincadeira De primeiro de abril Nisso, galera? Botar fogo na vila Gente do céu Que isso? Tá botando fogo em tudo O cara é o maníaco Gente Mata ele Para ele Prende ele Que isso? Onde é que tá o primeiro de abril Nisso, gente? Jesus amado É apenas uma pegadinha Bro Que? O que? Para a nossa alegria O Dale fez um vídeo Parte 2 Então vamos assistir agora Feriados representados No Minecraft Parte 2 Vamos nessa, rapaziada Mais feriados Para a gente analisar Dia do trabalho Belo feriado Vamos vanglorizar O trabalho Tá Primeiro de maio Dia do trabalhador Aí ele vai voltar a dormir É, ele não vai trabalhar É feriado Não precisa trabalhar Vou voltar a dormir Dia do amigo O dia de vocês Meus queridos amigos Você é um amigo, amigo Pera aí Isso aqui não é amiga dele não, velho Isso aí é aquela mulher Do vidugado Que ele é gado dela Apaixonado por ela Olha, ele tá mandando Mensagem pra ela Ei Na verdade Eu realmente gosto de você Gosto Gosto Ah, que gracinha Eu também te amo Como melhor amigo Friendzone Soldado abatido F no chato Galera Friendzone Lascou pro pobre Coitado É um gado mesmo Dia de ação de graças Esse é o famoso É o dia de ação de graças A gente não tem esse feriado aqui É um feriado mais americano Aí tem o pratão de comida Galera toda unida Comendo peru lá Sem gracinha no chato Que são uns bobos No dia seguinte Ah, pra quem não sabe O dia seguinte É numa quinta-feira Geralmente O dia de ação de graças No dia seguinte É a famosa Black Friday Tá Black Friday Que vocês já conhecem É o dia seguinte É o dia de ação de graças Dia de ação de graças Todo mundo unido Todo mundo se amando Com fraternização Tamo junto Galera Tamo junto É no dia de ação de graças Sabia É morrer a guerra Mano É cada um por cima Irmão Olha o cara Querendo pegar o PS5 Clássico Mataram ele Gente Você nunca vai conseguir Um PS5 Na Black Friday Dia do professor Só os villagerzinhos Ó, vai fazer maldade Com o professor Vai, não faça isso Livro de matemática 1 mais 1 Igual a 11 Meu Deus Apenas por hoje Por sinal É, professor O professor é um herói Né, mano Pelo amor de Deus Ele virou um Pila de do nada, mano Pila de não Vindicator Olha lá Vai virar Vindicator Do nada Muito bom, véi Dia das crianças Que vocês amam, né, galera Que que é isso? Que criança é essa Que sai esmurrando As outras crianças, gente? Olha, tá atacando o louco Isso é na escola, né? Tá liberado É dia das crianças Posso tocar o terror É isso? Não pode, não Que isso? Que que é isso? Tá botando fogo no professor Tá botando fogo no cole... Não Eu dei um Você tá bem, meu filho Você tá mexendo muito com fogo, rapaz Tá parecendo eu lá Com a história da cobra Quem viu o Minecraft Sabe do que eu tô falando Vamos esquecer esse assunto Que que é isso? Você vai explodir, véi Não Isso é dia das crianças É dia de você Ganhar presente Não de explodir a escola Eu não tenho nada pra falar não, galera Dia dos namorados Lá vem a crush de novo Sabia Olha o gado Vai gado, vai Vai dar flor Ela vai cagar pra sua flor Ah, olha Eles são juntos aí, ó Na praia Numa cidade tropical Aposto que a imaginação dele, ó Eles pescando junto Com certeza a imaginação dele É o que ele já tá imaginando Depois que ele deu a flor pra ela Aí ele acordou Era tudo um sonho Ah Coitado Odeio só se ferro com essa mulher, hein, galera Tadinho dele Petição pra ele arrumar a namorada Que ame ele Tadinho Era só um sonho, galera Natal Christmas Natari Ávorezinha de Natal Que bonitinho Querido Papai Noel Por favor Me dê Um PS5 Ué, porque ele não conseguiu na Black Friday Querido Papai Noel Me dê um PS5 Aí ele vai dormir Será que o milagre de Natal Vai acontecer, galera? Ou ele vai ganhar um monte de carvão Porque ele foi um menino malvado Porque a gente viu Que ele botou fogo no colégio Explodiu tudo Ele merece uma pilha de carvão na fuça Olha o Papai Noel ali Tô com medo Tô com medo do Papai Noel Que isso? Você viu demais, garoto Isso foi pesado Eu acho que o Papai Noel Não queria ter sido visto, hein O Dia Mundial dos Veganos Isso aí, ó Comer batata Comer cenoura Uma beterrabinha Tá morrendo de fome Vai lá esquentar Ah, ele só come coisa Batata assada É um bom alimento do Minecraft Vai Vai dormir Risospec Vigapack Olha que mentiroso Ele tava usando um risospec de viga Ele vai tirar Era carne o tempo todo Que ele tava comendo Olha que falso Olha que falso, galera Era carne Não era? Sabia, mano E eu dei um tapa O trem fica Tem que parar de dar tapa na mesa Era só um risospec Era mentira Dia das Bruxas Halloween Ah, que da hora Ele com a cabecinha de Creeper Ih, tá indo na Karen Sabe o meme da Karen? Da mulher chata Batendo na porta da Karen Trick or Treat Doce ou Travessuras Vai dar uma cenoura pra ele Tinha que ser a Karen mesmo Cenoura, batata Carne podre Olha que Nossa, que lazarenta, hein Destrói a casa dela Vai Essa eu deixo Mete a TNT Igual no dia das crianças Dia dos veterano Isso é dia dos velhos? Ou é dia de veterano de guerra? Eu não sei É, é um dia meio nacionalista Basicamente Tem uma bandeira gigante Dos Estados Unidos O cara tá velho Nossa, lembranças da guerra Do Vietnã Que eu nem sei se é do Vietnã Mas é É É isso, galera Os veteranos é dia de Lembrar das guerras Tá ligado? É um dia nacionalista, mano Caraca Isso é verdade, mano Rola muito flashback Galera fica meio Lelé da cuca Depois que volta de guerra, cara Eu vi isso no Peaky Blinders É meio pesado isso aí Pra falar a verdade Olha, matando geral, galera Pesado, mano Pesado, velho Aí, ó Ele pegou os documentos Ele tinha que resgatar os documentos Objetivo concluído Agora ele vai explodir tudo Caraca, mano Que isso, velho É pesado Tá pior lá que o primeiro de abril Pra mim, viu Isso que é meio real, mano Tá no Minecraft Mas realmente é isso aí, velho Que rolou, tá ligado? É só os flashbacks ruins Só os traumas, tá ligado? Isso é traumático pros caras Cara, o cara volta Eu vou dormir Eu quero só que esse dia passe logo Dia da terra Dia do planeta Esse aí começa o feriado acordando Papel O que você vai fazer com esse lixo? Papel e garrafa É o dia da terra Vai jogar tudo fora, né? Ah, ele vai reciclar Ele vai reciclar Ah, bonito Dia de conscientização Agora nos outros dias O que você faz? Hã? Hã? Aí, jogando vidro no vidro Papel no papel Aí, ó Tá plantando umas árvores É, o dia da terra É meio que um dia De conscientização mesmo Tá ligado? Aí ele vai dormir E no dia seguinte? O que é isso? Você vai quebrar a lâmpada dele Porque Nossa, mas aí você tá Não precisa disso tudo também não, amigo Ele vai usar a lanterna Que é feita de Fogo, né? Nossa, o cara tá apelando também Não precisa disso tudo não, velho Que é isso? No dia seguinte Aí vem a hipocrisia Ó, ó a hipocrisia Vai jogar tudo no chão Ó, ó, ó Ó a hipocrisia comendo, galera Joga... Nossa senhora, velho Tem um pouquinho de verdade Nisso aí Se você parar pra pensar, né, galera Que a gente se prende Ah, só ao dia, tá ligado? E nos outros esquece, tá ligado? A gente não devia fazer isso Mas rapaziada Ficando por aqui no vídeo de hoje Esses foram os dois vídeos de feriados Apresentados no Minecraft Espero que vocês tenham gostado Dale, muito obrigado Por esses vídeos bem legais Lembrando Todos eles estarão na descrição desse vídeo Então vai lá Deixa um like no vídeo original Pra apoiar o trabalho do Dale, beleza? Ficando por aqui, galera Até a próxima Beijo no meu doces Falou e fui Tchau, pessoal! Tchau, tchau!